13 horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente que nosso programa tem por objetivo principal, objetivo maior, atender aquelas pessoas que tenham dificuldades, tenham algum tipo de sofrimento, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Sempre temos conosco aqui um profissional da área psí, um psicólogo, um psiquiatra, para ouvir você. Não vamos fazer diagnóstico, não vamos fazer terapia, não vamos fazer prognósticos, nós vamos apenas ouvir você e, na medida do possível, dividir com você a sua dificuldade, a sua dor, a sua angústia, a sua solidão, enfim, o que você estiver sofrendo aí no momento. Para isso, você pode nos telefonar, deve nos telefonar, os nossos números do telefone fixo 3386-1400 e do nosso WhatsApp, telefone celular, 984-86-7633. Na última vez que o Sérgio esteve aqui, disse que eu te falei isso muito rápido. Então, eu vou repetir, 984-86-7633. Lembrando que estamos na cidade do Rio de Janeiro, então, o nosso DDD 21, para quem está fora do Brasil, o DDI do Brasil 55. Então, se você estiver a qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode nos conectar. Quem está no Facebook, já nos viu, né? O Sérgio Breves aqui, já brinquei com ele aqui. O Sérgio é nosso convidado da tarde de hoje para conversar um pouco conosco sobre solidão. Eu coloquei isso no Facebook de manhã e já repercutiu enormemente, muita gente participando, comentando, porque, de certa maneira, é um tema que atinge muita gente hoje, mesmo que tenhamos milhares de amigos no Facebook, né? Temos aí milhares e milhares de amigos do Facebook, seguidores no Twitter, no Instagram, enfim. Mas, uma grande parte da nossa população, principalmente as pessoas de mais idade, estão, vou usar um termo aqui meio forte, estão abandonadas, um pouco abandonadas. Então, essa solidão acaba batendo muito forte. É um tema que a gente, com o Sérgio, vai conversar com a gente. E, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, não entender bem a questão que foi colocada, enfim, participe conosco. 3386-1400, 984-86-7633. Sérgio, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Muito bom ter você aqui conosco. Bom, Daniel, eu é que agradeço, agradeço a você, a rádio que me proporciona. Isso é, a gente normalmente não fala disso, não é? Mas, existe um retorno pessoal, não é você sente isso? Sim, sim, claro. De uma imensa satisfação, quando você sabe que você atingiu um dia, uma pessoa, uma alma, isso é algo assim... Faz a diferença. Faz a diferença. Eu tenho exemplos disso. E, agradecer as pessoas que vibram, que hoje nos veem, há 25 anos atrás, só nos ouviam. Sim, só nos ouviam. Hoje nos veem, naquela época, não sei se eu ainda tinha algum tupete aqui. Ainda tinha cabelo na época, eu tinha cabelo preto. Mas isso é muito gostoso, a oportunidade de a gente estar dividindo essa questão. Hoje, a questão de solidão, você falou de idoso, isso é uma grande realidade, mas tem um... Hoje, você sabe disso, pela área da psicologia, existe uma preocupação imensa dos estudos, de pesquisas, dos jovens que estão sozinhos, muitos passando pela situação de solidão, porque é diferente a solidão e a solitude. A solidão é muito mais um estado de alma. A solitude é uma questão física, de você estar sozinho. Eu, por exemplo, gosto e preciso muito de solitude. Você que, dentro do consultório, você fala, 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 escuta, 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 escuta. Tem um momento que você... Precisa parar. Precisa parar. Eu, partidário, você sabe disso, da meditação, nesse momento, a solitude não é ruim. A solidão, numa boa parte de vezes, ela dói. E o que nós vemos hoje? um número muito grande de adolescente. 30 mil amigos de Facebook, de Zap, de rede social. Mas o olho no olho, o contato da pele, o estar junto, isso não existe. você tem 30 mil amigos, você, dentro de um quarto escuro, olhando para uma tela de computador, e, se aquele cara incomodar, você dá um control out del nele, e, deletor, acabou. Acabou aquele amigo. Não me atrapalha mais. Não me atrapalha mais. E é necessário, não é, o contato até, para que a gente crie um sistema de colaboração, de autoavaliação, de poder dizer para o outro, sem ser agressivo, não é, uma ideia discordante da dele, e ouvir uma ideia discordante da nossa. Tem uma série de questões que o estar junto propicia. não é, agora, existe um número muito grande e crescente de pessoas com estado de solidão. Não é, aí, é, é o, a criança, que, sem entrar, eu estou aqui cheio de dedo, porque parece que a gente está entrando numa parte de preconceito, não é isso. Mas existe um número muito grande de crianças em fase de exemplificação dos pais longe dos pais. Então, se essa criança já começa a ficar isolada, e eu já vi isso, não é, liga a televisão, bota o desenho animado, entrega o computador, que aí ela fica quieta. A babá eletrônica. A babá eletrônica. Onde é que está a relação humana nisso? Se a criança já cresce dessa forma, ela vai introjetar uma ideia de isolamento. Se essa alma, que está a criança, em outra existência, teve experiências de isolamento, em outra existência, lá na época do Cristo, ela fazia parte, lá do grupo de rancenianos que teve contato com Maria de Magdala, se não foi trabalhado o amor, se essa coisa, essa segregação foi muito forte, isso está na alma. Hoje, quando ela encontra uma questão propícia ao isolamento, essa pessoa vai entrar num processo de solidão, não só de solitude, mas de solidão, de sofrimento por isso. porque a gente pode estar em solitude lá no meio do mato e estar bem e estar em solidão. Esquina de Rio Branco com o presidente Vargas ao meio dia com aquele monte de gente e estar em solidão, em sofrimento. Eu costumo dizer que a gente pode estar em solidão no Maracanã, no meio do... Maracanã e Chico, você está lá e está solitário. Você vê muito isso em festas familiares, aquela pessoa mais retirada. Hoje, o celular, então, propicia isso. Você fica ali escrevendo, comunicando, às vezes, com a pessoa que está do seu lado. É um processo muito esquisito de relacionamento, onde você foge do olho no olho e se relaciona por uma maquininha. Isso traz muita dor e leva as pessoas a vários desequilíbrios, inclusive, em mergulho na depressão. Agora, Sérgio, isso é quase que inevitável. Os adolescentes com computador, com celular, com tablet, até porque, se ele não estiver, ele está excluído do grupo dele. como equilibrar isso, como trabalhar isso dentro de casa para que não chegue à solidão, que é o que está acontecendo. Inclusive, você sabe, para quem não sabe, o DSM-5, agora, incluiu, como um transtorno psiquiátrico, a dependência eletrônica. Então, como equilibrar isso? Olha, há necessidade de diálogo, mas isso, esse diálogo, não pode começar a partir da solidão. Você não... É válido? É. Como tratamento, você vai... Para quem já está lá, não tem jeito. Exatamente. Mas isso precisa ser conscientizado que nós precisamos estar juntos. O ser humano é um ser gregário. Ele precisa estar junto. Agora, se eu estou junto na... dentro da... de casa, cada um no seu aparelho, não é? É a questão da solidão no Baracanã, como você falou. nós temos uma norma lá em casa. Quando saímos nós quatro, às vezes a gente vai comer uma pizza, uma coisa assim, a tendência é pegar o... Cada um pega o seu celular. Então, eu e a esposa não... Nessa hora, a gente quer conversar, quer trocar ideia, não é? Porque nós passamos 24 horas juntos porque trabalhamos no mesmo lugar, eu e ela. trabalhamos no mesmo lugar, mas não temos tempo de conversar, porque cada um está na sua atividade ali. Então, quando estamos juntos nessas oportunidades, a gente quer conversar, trocar ideia, falar da gente. E as meninas junto é o seguinte, se pegar o celular, paga a conta. Quem pegar o celular? Quem pegar o celular, paga a conta. Elas ficam incomodadas aí, acende a luzinha, porque acende a luzinha toda hora, o celular fica de cabeça para baixo. Elas ficam assim, eu falo assim, bota dentro da bolsa, para a gente... não entro em agonia. Não entro em agonia. Não entro em agonia. Mas é assim, se pegar, pode pegar, mas vai pagar a conta. Aí é a mesada que entra nessa daí. respondendo o que você estava falando. É necessário que a gente converse. Já vi muita gente falar assim, mas eu trabalho o dia inteiro, eu só chego à noite em casa. Ok, quanto tempo você tem com filhos? Ah, eu tenho duas horas. Então, que essas duas horas sejam ricas e não sejam em cima todo mundo junto ali, sentado, olhando para uma tela de televisão. Ou às vezes até os próprios pais no celular. Chega e o celular... E aí continua. Cada um na sua. Cada um na sua. Isso é solidão. Isso vai trazer consequências de muita dor. Já atrás daquele momento, hoje o diálogo entre pais está difícil. O diálogo entre pais e filhos. Pais e filhos. Pais e filhos. Está difícil. Porque você não passa, muitas das vezes, não passa uma segurança para essa criança. E quando chega na adolescência, você perdeu esse gap. Existe um gap, você perdeu esse tempo de ter estado junto, de estar passando valores. Como é que a gente vai podendo resolver isso? Conversando. Conversando. Diálogo. E observando também que essa coisa pode virar patologia. Pois é. Essa é a grande preocupação. Por isso já a inclusão do DSM. que é o manual de psiquiatria da Associação de Psiquiatria Associação Psiquiátrica Norte-Americana. Então, é um DSM-4 que o mundo inteiro acompanha. Exatamente. E ele recomenda para o mundo inteiro. E já está considerado, já é considerado como um transtorno a parte eletrônica, digamos assim. Inclusive, com trabalhos parecidos com alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, onde você só por hoje não entra naquela loucura de jogo. porque tem casos, já tivemos isso, de adolescente passar 18 horas enfiado num computador em jogo e se revoltar quando precisa ser colocado o limite. Então, entra já numa questão de desequilíbrio, já de patologia. É como se você chegasse para uma pessoa que realmente tivesse distúrbios psicóticos e colocasse determinados limites. Aquilo ali se torna uma ameaça muito grande. Então, já entrou na questão de distúrbio. E isso é um grande perigo e um grande cuidado que as famílias devem ter para, agora como você disse, tem que começar antes de chegar a esse ponto. Mas você falou de uma coisa logo no início que é a solidão do idoso. O idoso, nós já estamos nessa. Ah, sim. Só não estou em solidão. Só não estou solitário. Mas idoso, já chegamos lá. O idoso, ele tem dificuldade nessa questão de tecnologia. O nosso raciocínio lá de trás, de 65 anos atrás, quando nós começamos na escola, já tem uma certa dificuldade de entender esse mecanismo e a velocidade com que essas mudanças acontecem. Então, ele vai se isolando. Um outro fator para o idoso é que ele, pai, mãe, irmãos, tios, amigos, uma boa parte já foi. Então, é a sensação de assim, eu estou sozinho. Estou só. Estão ficando, mas eu estou ficando só, meus amigos estão morrendo todos. Exatamente. Estão ficando sozinhos. Isso é realmente uma constatação e isso é grave porque aí os filhos têm que crescer e crescem e têm que ir embora. O ninho tem que ficar vazio mesmo. Isso é normal. Mas se eu não tenho um reconhecimento, se eu tenho uma menos-valia, se eu tenho determinadas dores, se eu passei por situações desde a gravidez, da minha gravidez, de abandono, de não ser querido, tem uma série de fatores que vão agravando essa relação do idoso com ele mesmo e com o mundo. Tem experiência, eu recebi um dia desse um estudo, eles estão fazendo uma como é que eu vou dizer? Uma parceria. Asilo e orfanato. Ah, sim. Eu vi isso. Eu vi. Muito interessante. Muito interessante. As crianças são... O asilo e o orfanato funcionam no mesmo espaço. No mesmo espaço. E o que acontece? Eu estava pensando nisso. aquela criança pequena, quando chega perto do idoso, ela vai estar buscando a criança que existe naquele idoso. Todos nós temos as nossas crianças internas. Então, quando a criança se aproxima do idoso, ela vai estar daquela forma lúdica, chamando essa criança interna do idoso, o Valdênizinho que existe, o Serginho que existe dentro de cada um de nós, ele vai estar chamando, puxando para uma relação. Isso fazendo com que o idoso se oi, peraí, eu estou vivo. É gostoso estar com essa criança. Isso, eu espero que essa experiência, e eu acho que tem tudo frutifique, para que a gente possa dar carinho para aquela criança, porque aquela criança sente no início da vida esse isolamento do orfanato, e o idoso tenha essa jovialidade daquela criança. Eu tenho a impressão que essa experiência possa ser muito feliz. Com toda certeza. eu vou fazer uma propaganda aqui, a partir de segunda-feira, dia 30, nós estaremos falando sobre isso pela manhã, naquele quadro Viva Melhor. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai... 10 para as 8 da manhã, até 8 horas, mais ou menos, está aí o Sérgio falando sobre esse tema, solidão, e vai passar a semana inteira falando sobre isso. Invadindo, a casa do pessoal. Vai poder se aprofundar um pouco mais no tema. Aproveita para conversar aqui um pouco com a Débora, lá de Caxias. Ela diz, tenho companhia no meu dia a dia de filhos, esposo, mãe, porém me sinto muito solitária. Já não consigo mais lidar com essa situação. E como... É como se eu morresse um pouco a cada instante, todos os dias. Como trabalhar isso? Como é que a Débora pode trabalhar isso para ela melhorar esse estado de ânimo, digamos assim, estado de alma? Ô Débora, aí há necessidade de uma terapia. Porque se você estivesse sozinha dentro de uma casa, era uma coisa. Mas com todas essas pessoas à sua volta, isso está na alma. Essa dor, ela pode ser oriunda de um monte de coisas. Um monte de estímulos dessa existência. Como é que você hoje é valorizada? Como é que você se autovaloriza? Como é que você se autoama? Se isso está acontecendo, é necessário a procura de uma ajuda. De um profissional que possa ajudar você a descobrir de onde é que vem essa solidão. Porque isso é solidão. a solitude é quando nós estamos sozinhos fisicamente. Você não está sozinha fisicamente. Você está dentro de casa com todo mundo nessa sensação. E isso provavelmente já esteja levando você para um lado patológico. Onde há necessidade de você trabalhar para entender de onde isso vem, o que é que você pode e deve fazer. Então, não deixe agravar, não. Procure a ajuda de um profissional. Em Caxias existe muita gente. Não sei se o César, não é isso? O César, Nova Iguaçu. Ah, Nova Iguaçu. O Henrique ainda está? O Henrique agora está na Tijuca. Está só na Tijuca. Tem pessoas aí, eu falei dos dois que são daqui do programa, mas com certeza procurando, existem profissionais, nós podemos correr atrás também para isso. Não é? Aí em Caxias com certeza é uma cidade grande e você vai encontrar profissionais. Não deixe isso se agravar, não. é? Busque ajuda porque isso do jeito que você falou, cada manhã é... É como se você morresse. É como se você morresse. Você muito provavelmente já esteja entrando, não, como o Valdir falou no início, não é para se fazer diagnóstico aqui, nem podemos, mas muito provavelmente você já esteja entrando num quadro depressivo e isso é preciso a gente se cuidar, olhar com muito carinho, muita atenção. Tá bom? Não bobeia, não. Corre atrás de socorro. Ok, Débora. Obrigado pela sua participação. Um abraço. Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. Voltaremos em uns dois ou três minutinhos. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone ddd21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing-arroba-radioriodejaneiro.am.br Estamos esperando por vocês. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já a sua inscrição pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app eTítulo. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! No próximo dia, 1º de agosto, quarta-feira, às 4 da tarde, estreia o programa Saúde em Ação. Um programa patrocinado pelo grupo Semeru Saúde. A apresentação será de Ronaldo Pinheiro. Saúde em Ação abordará diversas atividades do Instituto Bezerra de Menezes e eles também terão estudo da doutrina espírita e músicas. Não perca! 1º de agosto, quarta-feira, às 4 da tarde, programa Saúde em Ação. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar. Receber o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar a prova do Enseja. Se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse em sejanacional.inep.gov.br. CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você. e quem esteve conosco desde o início já viu o Sérgio Breves participando aqui conosco e falou um pouco conosco sobre solidão e naturalmente vamos continuar falando porque há muitas participações aqui dentro dessa ideia. Só para a gente lembrar aqui os nossos amigos do Facebook a gente não tem como citar todo mundo falar todo mundo porque há muita gente participando e depois eu vou lá entro no Facebook eu respondo pessoalmente cada um de vocês lá pelo Facebook mas hoje aqui só para um abraço aqui para alguns dos nossos ouvintes aqui a Márcia Regina Barros a Sonia Bispo Ricardo Júnior a Isolina Povil obrigado Isolina a Isabel Mirandela lá do Leão Deni obrigado Isabel a Marianela Cileruelo lá da Argentina sempre conosco aqui obrigado Marianela não sei se você é de Buenos Aires por isso eu digo Argentina não tenho certeza se é de Buenos Aires o André Cunha também participando conosco um abraço André Alexandre do Carmo Aline Carvalho lá de Irajá Rosane Franklin também Cristina Franco Maria do Carmo Ribeiro Angélica Martins participando José Santiago grande abraço José obrigado Márcia Claudina Portugal Jane Pinho Neide Guimarães às vezes é melhor ficar sozinho antes só do que mal acompanhado concordo concordo concordamos sim Neide só que a gente tem que estar sozinho mas bem se você estiver sozinho e estiver mal aí tem alguma coisa errada mas se você estiver bem em solitude como lembrou o Sérgio aqui perfeito eu também em algumas situações gosto de ficar sozinho a Márcia Clarinha Portugal Daniele Batista lá de Valência na Espanha participando aqui com a gente também obrigado Daniele Carmen Lúcia Santos Leila Kaufmann obrigado uma tristeza uma tristeza essa fuga para o celular acho mesmo que as pessoas já não se suportam mais quero dizer não conseguem mais olhar para dentro de si mesmas em busca de si mesmas e aí acabam fugindo para o celular em busca da solução para a sua felicidade comentário da Leila Kaufmann lá do Meier né Leila um abraço para você Carmen Lúcia Cristiano Ferreira abraço Cristiano cuida aí dessa sua saúde André Cunha Marisa Ruda Marcia Clarinha falamos da Marcia Clarinha Rodrigo José do Nascimento Lins Mendonça Carmen Marcia Allan Kardec Araújo Araújo Allan Kardec Araújo Lima esse cara é grande esse cara é grande é Débora de Araújo participando conosco mas quem aqui Paulo Roberto Maria Maria Nela falamos nela lá de Buenos Aires Cátia Regina Carlos Roberto André Cunha Maria Maria Glorinha Trindade e muitos outros que não dá para a gente falar todo mundo aqui tá é alguns que nós estamos participando aqui e depois eu converso pessoalmente com cada um de vocês um grande abraço ah quem aqui Deise de Solacap deixo aqui um grande abraço para o Sérgio Breves obrigado Deise abraço transmitido brigadão outros 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 e tem uma uma amiga aqui a Beatriz ela disse aqui Sérgio saí de uma vida promíscua para uma celibatária estou há décadas sem um parceiro e ela bota no plural décadas às vezes me bate uma solidão um desespero como conviver com isso Sérgio o Debra não Deise é Beatriz 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 não é nem Debra nem Deise Beatriz Beatriz olha só o ser humano ele é ele tem necessidade de estar junto em alguns momentos de estar sozinho mergulhado em si como alguém aí eu já não sei se é Deise Debra alguém que falou não é do estar é melhor estar sozinho do que mal acompanhado a Neide a Neide bom a questão é o seguinte Beatriz nós sentimos essa necessidade a questão da sexualidade ela é viva dentro de nós não é você essa questão não é só sua de todo ser humano só que a gente precisa se perguntar assim no seu caso por que que eu estou sozinho o que que houve para que eu esteja sozinho porque existe um um comportamento nosso do ser humano nessa nossa faixa evolutiva bem enganoso eu coloco normalmente nós colocamos no outro as nossas expectativas de vida eu vou usar um exemplo assim extremamente poeril não é bobo mas só para a gente ter ideia vamos dizer que eu não gostasse de camisa listada aí eu chego aqui para fazer o programa com o Valdemir está o Valdemir com essa camisa linda preta e branca digamos que ele não fosse Botafogo vamos dizer que eu detestasse Botafogo e detestasse camisa listada eu chego aqui e vejo isso o Valdemir não sabe disso nem tem que saber se eu gosto se eu não gosto e eu me sentisse extremamente incomodado e infeliz porque ele está usando uma camisa dessa ou seja eu estou colocando nas mãos do Valdemir e pior na camisa do Valdemir a minha felicidade eu tenho certeza que quando a gente quer estar com alguém e não está como é o seu caso isso dói muito mas eu eu é que tenho que sair do meu mundo sair das minhas verdades sair dos meus conceitos e ir para o mundo porque se eu quiser que o mundo se enquadre eu não sei se é o seu caso por favor eu estou usando uma questão hipotética aqui mas se eu quero ir ter contato eu tenho que ir para o mundo porque se eu fico esperando que o mundo venha a mim que o mundo me procure que o mundo aceite as minhas verdades eu vou poder estar normalmente muito sozinho muito isolado a vida de relação e a vida de relação é uma vida complicada porque é uma vida de confronto nós temos que desenvolver exatamente o o auto amor e o amor ao próximo juntos eu não posso me aperfeiçoar para depois ir para o mundo eu não posso me dedicar ao mundo e não me aperfeiçoando não me olhando esse movimento ele precisa partir de mim em busca do mundo amando o mundo e a mim se você está sozinha procure pensar assim por que que eu estou sozinha o que que aconteceu durante décadas como você fala para eu estar sozinha pense nisso ou busque uma ajuda que possa favorecer a você a entender esse seu processo não 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 espere do mundo não espere desse companheiro não coloque não coloque isso é a seu favor não coloque nele o peso e a responsabilidade de você estar sozinha não é ele se foi página virada alguém saiu da nossa vida página virada e é página virada mesmo eu tenho que me trabalhar para não ficar dependendo daquela pessoa que foi embora isso é como se eu obrigasse alguém a gostar de mim eu não posso fazer isso essa pessoa qualquer que seja ela o valdenir ou gosta de mim ou não gosta mas eu não posso chegar para ele e falar assim valdenir olha só tem que gostar de mim eu não posso fazer isso não é e isso iria inclusive afastar o valdenir ele ia falar assim peraí eu gosto de quem eu bem entender se olhe isso eu estou falando para você mas é para todos nós nós temos muito a tendência de colocar na mão do outro a nossa felicidade e a nossa felicidade só pode estar na nossa mão se pergunte não é porque é que eu estou há décadas sozinha essa solidão que dói não é porque que eu não vou buscar porque nós encontramos um monte de grupos aí de braços abertos eu por exemplo estou saindo aqui agora estou correndo para um compromisso junto com muitas pessoas pessoas que nós nos conhecemos desde 1982 é é é é um grupo muito gostoso de estar junto ou seja mas sou eu que tenho que ir ao grupo se eu ficar lá no meu canto esperando que esse grupo venha a mim não é eles estão de braços abertos e eu estou indo porque exatamente estão de braços abertos nós é que temos que nós é que temos que buscar pense nisso Beatriz e se tiver difícil para você pensar sozinha procure uma ajuda para pensar junto não é eu acho que já falei muito aí Beatriz eu percebo aqui dentro da sua fala que você pelo menos aqui foi muito radical ou eu sou promíscua ou eu sou celibatária então o radicalismo nunca ajuda em nenhuma situação então é preciso como dizem os nossos irmãos do budismo buscar o caminho do meio buscar o caminho do equilíbrio e parece-me que você está extremando as coisas como disse o Sérgio uma ajuda te faria muito bem até para se ver Beatriz não só nessa situação aí da do parceiro da sexualidade mas imagina que em outras situações da sua vida você precisa se conhecer melhor tá bom um grande abraço para você a Deise lá de Sulacap ouvindo aqui no Radinho de Pilha que bom né Deise Radinho de Pilha isso é original né autêntico nosso Radinho de Pilha muita gente aqui participando conosco aqui com o Radinho de Pilha um grande abraço para vocês a Márcia lá de não é Deise não é a Márcia de Olaria ouvindo o Radinho de Pilha a Deise de Sulacap foi que mandou um abraço aqui para o Sérgio um abraço também para a Sandra lá de Belfor Roxo que fez um comentário no Facebook depois eu vou ver tá Sandra no Facebook e aqui tem uma amiga aqui como é que ela não colocou o nome deixa eu ver estou passando por um período difícil em meu casamento e muitas vezes me sinto sozinha já busquei ajuda espiritual mas a reforma íntima parece difícil tive processo depressivo e como posso obter auxílio nesses casos a nossa irmã do final telefone 96 ela não colocou o nome dela como é que ela pode se ajudar ou buscar a quem para superar essa dificuldade olha vou chamar de Maria não sabemos o nome aqui Maria olha só nesse caso quando eu estou isolado num casamento quando a sensação é de muita tristeza de derrota porque você falou em depressão a depressão traz essas essas sensações você falou que já buscou ajuda terapêutica não foi isso? ajuda espiritual ajuda espiritual né porque ajuda espiritual nesse caso mas a difícil é a reforma íntima isso nesse caso Maria nós precisamos atacar em três frentes o lado espiritual extremamente válido né os espíritos bons eles nos ajudam mas eu preciso me olhar e esse me olhar olhar para dentro às vezes é complicado porque nós agimos segundo as nossas leis internas então se é lei eu não vejo que essa lei seja errada por isso existe a figura do terapeuta até para mostrar assim olha só essa sua lei está levando você a dor vamos dar uma revisada nessa lei não é porque essa lei eu tenho que cumprir se essa é uma lei interna eu tenho que cumprir e é cumprindo essa lei que às vezes eu entro nesse processo de isolamento dentro do próprio casamento em toda relação os dois tem responsabilidade não é nós ainda agora estávamos falando não adianta só colocar a culpa e a responsabilidade no outro porque nós também temos o nosso quinhão nessa relação e às vezes eu não enxergo não consigo enxergar é preciso que alguém pense comigo me oriente para eu ir enxergando nesse caso um trabalho psicológico e num caso de depressão onde eu começo a me afundar um trabalho psiquiátrico através da parte medicamentosa para que eu tenha novamente o funcionamento físico do cérebro mais serenado mais equilibrado para que eu possa ir me olhando me conhecendo reforma íntima é muito difícil porque eu não sei às vezes em que eu preciso me reformar se eu tenho verdades e conceitos e aquilo ali está me levando a dor mas eu não identifico eu preciso de alguém de fora para me ajudar busque uma ajuda às vezes é uma coisa muito simples às vezes é um tipo de atitude que a gente tem dentro do lar e que dói tanto as pessoas e aí as pessoas às vezes nos alertam nos dizem determinadas coisas mas aí a gente teima em manter o nosso padrão porque é lei interna e aí isso vai afastando as pessoas as pessoas vão entrando num processo de silêncio busque um profissional tá bom é o que eu posso dizer para você e não só ficar na questão da da psicoterapia espiritual é preciso de uma ajuda profissional nossa irmã nossa amiga Maria um abraço para o nosso amigo lá de Irajá isso aqui nossa geração criou os computadores mas não aprendemos a usar é um grande abraço para o nosso amigo nosso amigo lá de Irajá o Fred de Niterói diz aqui boa tarde Sérgio Valdani eu sinto muita solidão sempre tive dificuldade de fazer amigos moro sozinho minha família mora em outro estado porém nosso relacionamento é delicado segundo o Fred eles são muito duros com relação a sentimentos faço tratamento espiritual faço estudo na casa espírita e estou em tratamento com psicólogo porém me sinto muito sozinho como faço para viver melhor comigo mesmo e tentar amenizar essa solidão pois para mim a solidão mata aos poucos fala lá o Fred o Fred olha só é para que você haja assim isso é uma verdade para você de alguma forma existem marcas dentro de você que fazem com que você tenha medo da relação social por traumas por valores você fala da sua família ser muito fria então quem é muito frio família que é muito fria a gente não tem essa coisa gostosa de estar beijando abraçando eu tenho um amigo que ele mesmo diz o Sérgio você conseguiu escangalhar as minhas defesas eu chegava para esse cara beijava e abraçava e ele era todo duro se ele estiver ouvindo a rádio ele vai estar sabendo que é com ele que eu estou brincando mas a família às vezes a profissão a cultura são coisas muito fortes na nossa criação desde pequeno isso vai fazendo com que a gente se afaste mas a gente só muda mudando é uma é uma ideia assim tão simples até redundante até redundante a gente só muda mudando o que você precisa fazer Fred se você puder se estudar se você tiver condições de você mesmo entender quais são as suas defesas onde é que dói onde é que incomoda a relação com os outros muito bem você pode buscar isso mas se você não tem essa isso claro busque uma ajuda mas o que que vai ser preciso você fazer sair da casca sair da casca se é por preconceito se você não foi acostumado se você tem uma alma mais amorosa e os seus familiares não eram assim busque pessoas que sejam amorosas isso vai fazer com que você se sinta incluído nesse pedaço de sociedade de grupo social onde você seja aceito mas se você continuar dentro de casa morando sozinho isso não vai acontecer é você que tem que chegar a primeira vez você mora em Niterói não é isso que você falou pena que você não more ali pelo lado do valqueire porque senão a gente podia marcar todo dia um abraço matinal para você ver como é gostoso beijar e abraçar as outras pessoas se você não teve isso e isso vai fazendo com que você se aproxime o auto amor é que nos direciona em você redundante aqui pleonástico em direção em direção nos direciona em direção ao outro ao amor para fora a gente se fecha muito talvez muitas dores muitos traumas da sua existência tenham ensinado você a se precaver logicamente a gente não vai sair falando da nossa vida na fila do ônibus na fila do banco mas eu preciso me abrir para o mundo e é fazendo esse movimento que eu vou perceber como isso é gostoso perfeito Raimundo é isso aí Raimundo esses computadores todas as redes sociais dificultam com toda certeza nós falamos aqui no início dificultam o nosso relacionamento agora podemos fazer as duas coisas podemos ter mil amigos no facebook e ter cinco amigos verdadeiros fora dali cinco amigos é suficiente basta isso mas você trocar conversar beijar abraçar brigar eu tenho um grande amigo Vanderlei Maizena olha já brigamos assim a Rosil uma vez vendo vocês dois conversarem parece que vocês vão sair no tapa são dois inimigos mas é é uma amizade um 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 irmão né que eu tenho e a gente discorda de um monte de coisas ele nem em Deus acredita não é e não brigamos por isso não brigamos por isso a índia lá de Belfort também um abraço para você índia é o Augusto lá de Irajá porque eu estava Augusto eu mesmo com muitas telas aqui na hora acabou sumindo seu nome aqui Augusto de Irajá que falou que nós criamos os computadores mas não aprendemos a trabalhar com eles um abraço para você também Augusto nós estamos fechando aqui o nosso programa mas mais um abraço aqui para Maria Clarice lá de Petrópolis que também sempre participa conosco para o nosso amigo aqui final 2444 do telefone um grande abraço um outro aqui do final 1951 também um abraço para você e por fim aqui um abraço para o as pessoas não colocam o telefone então é 5864 final 5864 aqui do celular muito obrigado obrigado a todos vocês o pessoal do Facebook como eu disse depois eu vou lá e respondo cada um pessoalmente agradecendo mais uma vez aqui muito 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 o Sérgio que está conosco aqui os meninos ali na técnica tanto o Caio quanto o Cláudio obrigado pela ajuda de vocês a Sheila no telefone obrigado e você que está do outro lado um grande abraço muito obrigado e até o nosso próximo encontro se Deus quiser um beijão nos corações perfeito a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você Rádio Rio de Janeiro